E você acha que como eleição o Bolsonaro vai vir com a desculpa e também é entendível da pandemia? Desemprego? Ele pode falar, mas não se cabe, não se vende. Ah, quando o marketing é bem feito. Mas não está sendo bem feito desse governo. Mas então, ele não foi o cara que menos gastou com verbo eleitoral? Quem? 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 O Bolsonaro na época foi um dos caras que menos gastou na primeira eleição. Não, vamos lá. O Bolsonaro ele não usou fundo. Não usou fundo, não foi? Não usou fundo, exatamente. Aí ele vai e aumenta o fundo. Não, então. Porque ele não tinha usado, mas agora ele vai usar pra cacete. Independente dele usar ou não, qual que é a jogada? E esse é o lance que a gente tem que entender. Imagina que você é o Bolsonaro e você é presidente da república, você não quer usar o fundo. Você aumenta o fundo num deputado da tua base, ele vai usar o fundo e vai falar de você. Beleza. Ele está usando o fundo indiretamente. É, mas não é que tipo assim quando o deputado fala alguma coisa do presidente, você fala lá, Arthur Duval com Jair Bolsonaro. Só fala isso, não é só isso? Não, você está falando na televisão. Não, mas é que o fundo eleitoral, ele não é usado só pra isso. É pra muito mais coisas. Cara, o fundo eleitoral é o seguinte, teoricamente... Só fala em número quanto ele está agora. 5.8 bi, tá isso? Nossa. Só que tem um detalhe que você não vai acreditar. 5.7 bi pra serem gastos em 40 e poucos dias. Não é de agora. Porque assim, são dois fundos. Você tem o fundo partidário, isso é uma coisa. O fundo partidário é o seguinte, pra você manter o partido. Então, você pega, por exemplo, um Levi Fidelix da vida. Do que ele viveu a vida inteira? Que ele nunca ganhou uma eleição? Fundo partidário. Você pega, por exemplo, quem é que recebia... Acho que o Márcio França, tem um salário de 300... A vida inteira ele vivia, ele destrinchava esse fundo partidário? Não, cara. O fundo partidário ele te dá um salário. Você é o... Caceta. É, tipo assim, ó... O partido recebe verba pra existir. Exatamente. Exatamente. Isso não é eleitoral, isso é partidário. Então, meu irmão, é o seguinte, você é o quê? Se eu sou o dono do partido dos podcasts do Brasil, você conseguiu uma fatia do fundo, usa aí. Aí chega o fundo, você se dá um salário. Você fala, eu acho que eu mereço 300 mil. E você se dá um salário de 300 mil. O Márcio França recebe isso. 300 mil reais de fundo. Você paga imposto aqui, o Márcio França ganha 300 pau por mês pra ser alguém de algum partido. É assim, velho. Só que além desse, você tem o fundo eleitoral, que aí é mais um. O fundo eleitoral é no período eleitoral pra você gastar com propaganda. Então, ele serve pra fazer santinho, contratar as pessoas que vão distribuir o santinho, alugar o painel de LED pra ficar bonito na tua apresentação. Que é pra ficar legal na LED do cara. Exatamente. Aí, por exemplo, vou publicar coisa no Instagram, quero patrocinar. Beleza. Usa. Usa. É isso. Agora, fala assim, pra você fazer o teu podcast bombar, você tem que se virar. Você que se vire, meu irmão. Você que vende energético, você que dê o teu jeito. Você vai publicar alguma coisa, você vai fazer um patrocínio no Instagram, você faz a conta. Vou pôr 50 reais, vou pôr 60, vou pôr 70. Esse fundo eleitoral, meu irmão, põe aí. É dos outros mesmo, põe aí. E que você falou, aí dá espaço pra burocracia, que dá espaço pra corrupção pra cacete, né? Mas esse do partidário, que eu vou virar... Tipo assim, você... É, meu. O buraco é mais embaixo. Como que é? Tipo assim, tem o partido, vamos lá, o partido Podimestre. E eu quero trazer pra minha chapa vocês aqui. Sim. Vocês estão na minha chapa, você começa a receber esse dinheiro? Não, funciona assim. Ou é o cabeça? Pra começar, pra você abrir um partido no Brasil, o que é um absurdo, você precisa ter diretório num mínimo de estados. O que já é um absurdo. Porque vamos supor o seguinte, você mora em Santa Catarina, você quer mudar um negócio de Santa Catarina. Por que você tem que abrir um diretório em Roraima? Porque você nem conhece lá, eu não quero saber de Roraima, eu quero saber do meu estado aqui. Sei lá, você é do Sergipe, você tem um problema regional de Sergipe, você quer um... E nenhum partido te representa. Por que você tem que falar com o cara do Rio Grande do Sul? Não tem nada a ver. Aqui no Brasil é assim, você tem que abrir um partido nacional, aí você abre esse partido. Aí você precisa passar a cláusula de barreiras, você precisa de um mínimo de deputados federais, é só isso que conta, senador, presidente, nada conta, conta deputado federal. E quanto mais deputado federal você tem, mais fundo partidário você tem. Então vou dar um exemplo pra você. Você pega o PSL, que hoje é a União Brasil, é o maior fundo, eles têm um bilhão de reais. Um bilhão de reais. Aí imagina que você é o diretor do partido, você tem um bilhão de reais pra gastar aí, irmão. Caiu na tua conta aí, um bilhão, gasta aí, bro. Esse é o partidário. Esse é o partidário, aí você tem o eleitoral. Um bilhão mensal? Não, não. Você tem um bilhão, agora não vou saber exatamente, acho que é anual. Pra eleição, mas esse aí você está falando é o fundo eleitoral. Ah, tá. Um bilhão, pra eleitoral que você vai gastar em 45 dias. Aí você tem o fundo partidário que também cai por mês conforme o teu número de deputados. Então, sei lá, 10 deputados é um valor. Aí dá o canto, centenas de milhares de reais. Então, por exemplo, eu sei que, por exemplo, sei lá, a União hoje deve estar com o quê? Um milhãozinho por mês? Com certeza, com certeza um milhão. Um milhãozinho por mês, Ainda mais que são dois partidos fundidos. É os dois mais. É pra existir. É pra existir. É o mais o PSL. De que forma? Qual seria a reforma pra tirar isso aí? Tributária? Uma reforma política. Não, é reforma política. E acabar com o fundo partidário, principalmente o eleitoral também, mas principalmente o partidário, é um dos pilares pra você melhorar a política brasileira. Você acaba criando com o fundo partidário que partidos virem negócios. Então, por que você tem o PCO, o PSTU, e o PCB, e o PC do B? Porque cada partida tem um quinhãozinho, então não adianta se juntar. Não são ideias necessariamente diferentes. Às vezes sim, mas não são ideias necessariamente diferentes. Só que cada um quer ter seu quinhãozinho. Tipo, qual a ideia que o Levi Fidelis defendia? Aerotrem. Esse cara precisa ter um partido pra defender o aerotrem? Não. Por que ele monta? Pra ter seu dinheirinho ali. Aí você vai criando vários partidozinhos e fica mais difícil pras negociações e o Brasil vira esse país extremamente corrupto. Agora, eu entendi por que você falou que eles não se unem. Cada um tem a sua fatia do bolo ali, então, né? Exatamente. Caraca, que nojo, mano.